Olá, jubinhas de leão! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos de... Vou pintar o meu cabelo. Deixa eu pegar aqui a tinta. Vou pintar aqui, ó, com essa tinta Keratom Selfie. É o meu 6.26, mais sano. Vou mostrar pra vocês como é que está a situation do meu cabelo. Já tenho muitos cabelos brancos, pessoal, não se assustem. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eles já aparecem bem aqui na raiz, ó. Tá vendo? Ah, eu não gosto deles, então eu vou... Tocar a tinta neles. Deixa eu ver. Esse aqui no meio tem mais. Aqui, ó. Deixa eu ver o outro lado. Aqui, ó. Tá vendo? Essa é a situation do meu cabelo. Se vocês fazem esse tipo de vídeo de beleza... De cuidados com a gente, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E segue aqui na rede social, jubinha de leão oficial, lá no Instagram. Então, pessoal, bora laver. Mãe, vamos lavar. Eu tenho que lavar o cabelo, deixar secar um pouquinho e aplicar a tinta, né? Vou lavar esse cabelo. A mãozinha já lavei meu cabelo. Vou deixar secar um pouco. Agora eu vou misturar a tinta, tá bom? Pra você ver como eu faço a misturinha. Tinta, 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 tinta. Tinta, tinta, tinta. Agora vamos aplicar. Desculpa se tiver algum barulho, porque hoje aqui é feriado, porque eu tenho bastante gente em casa. Aqui está a misturinha. Eu vou amarrar aqui o cabelo, porque meu óculos é esse de perna. Ah, pessoal, antes de começar a aplicação, eu passo o creme hidratante para não grudar na pele. Hoje eu vou usar esse daqui, para não grudar a tinta na pele. Desculpa o barulho aí. Eu aplico assim, para quando grudar a... Fichar um pouco, porque a gente não vê se melhora. Se a tinta grudar aqui, ela sai mais rápido, entendeu? Pode ser qualquer creme hidratante, que é só para não grudar mesmo. Passa aqui no pescoço, que é onde a gente não vê, né? Aqui é onde a gente não vê. Sempre aplico sozinha na minha tinta mesmo. Só para não grudar. Peguei uma toalha véia aqui, ó, mais que véia. Tem mais de 15 nessa toalha. Eu uso para passar, para esse cair, né? Já viu. Aí como você separa o cabelo? Você separa o cabelo assim, aqui ó, pela parte de trás. Aí eu vou aplicando meio que aleatório mesmo. No kitzinho vem a luva. Ai, depois eu botei a luva. Espera, deixa eu pegar. Aqui, peguei a luva que vem no kitzinho deles. Que vem a oxigenada, a tinta e a luva. O que eu acho que falho nessa tintura que eu uso é porque não vem bisnaga, né? Mas minha tintura é baratinha e boa, eu posso. Aí tem a luva. Eu mostrei ali com o pincel, mas vou aplicar com a mão mesmo. Porque como a gente está aplicando sozinho, não tem como a gente ver atrás. Então, com a mão a gente sente melhor, entendeu? Aí eu vou botar aqui a luva. Aqui ó, já coloquei a luva. Aí eu vou começar a fazer o quê? Essa parte pra não pingar em mim. Quando é uma roupa velha, é uma toalha velha, porque fica aí, mano. Deixa eu ver, gente. Aí eu pego aqui, ó, com a mão mesmo. E vou passando assim, ó, na raiz e descendo. Aí eu vou fazer isso em todo o cabelo. Passando da raiz até as pontas. Aí depois que você aplicar tudo, você vai deixar de 40 a 50 minutos. Eu costumo deixar 50 minutos por causa dos cabelos brancos, né, pessoal? Aí eu vou aplicando aqui. Então, eu vou aplicar tudo. Ó, Ju, depois de aplicar, fica assim, ó. É uma melequeira só. Você vai fazendo assim, ó, pra não ficar nem um fio sem a tinta, viu? Agora é só dar a paula de 40 a 50 minutos. Eu deixo de 50 minutos. E é só enxaguar essa na raizadeira que vocês quiserem. Bom, Ju, minha, já enxaguei meu cabelo depois de 50 minutos. Vou mostrar pra vocês como que eu finalizo ele. Bora lá? Então, de vez, eu finalizo meu cabelo. Aí, antes de secar com o secador, eu passo esse protetor térmico das fios. Já tem ele faz tempo. Mas eu passo só um pouquinho nesse. Tem que ser só um pouquinho, assim, ó. Ó. Só um pouquinho. Aí eu esfrega assim, passo de um lado, assim, ó. Sempre eluvando, assim, sabe? Só pra proteger da quentura do secador. Aí, do outro lado, o mesmo tanto. Continuo com o álcool sentado, né? Agora vamos secar. Oi, pessoal. Vem invadir aqui e te dar uma julhinha. Que eu tava passando ali a chapinha. Olharam no meu canal, Julinha B.S. E agora segue a gente nas redes sociais. E segue também lá da Nova Vá. Bom, gente, foi assim que ficou o meu cabelo finalizado. Ó como ele tá brilhoso, ó. Bem brilhoso e bem macio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.